Fala pessoal, beleza? Professor Eduardo Nunes e hoje trago pra você mais uma escala, a escala de Fá menor. Atingimos 200 likes e vamos manter 200 likes aí para esse vídeo. Atingindo 200 likes nesse vídeo da escala de Fá menor, faremos a próxima escala que será a de Sol menor. Você é novo por aqui? Se inscreva no canal, deixa aquele like pra contribuir com o canal. Não se esqueça, precisamos de 200 curtidas para termos continuidade nessa aula. Se inscreva no canal, dê aquele like e ative as notificações. Bora pra aula! Fala pessoal, beleza? Estamos agora na escala de Fá menor, né? E vamos aprender a escala de Fá menor. Lembrando que vamos ter aqui sustenido no Sol sustenido, Lá sustenido, Dó sustenido e Ré sustenido, tá? É uma escala muito interessante devido aos vários acidentes que ela tem, né? Então ela é mais complicadinha, tá? Outro detalhe, geralmente as escalas que eu faço, depois do terceiro dedo, eu passo o polegar por debaixo. Essa vai ser diferente na subida. Eu vou fazer aqui o Fá, Sol, vou continuar no Sol sustenido, Lá sustenido. Repare que eu estou no dedo 4 aqui. Aí eu vou passar por debaixo o polegar no Dó. Vou continuar aqui. Dó sustenido, Ré sustenido, Fá. Ré sustenido, Dó sustenido, Dó. Lá sustenido, Sol sustenido, Sol natural e Fá. Beleza? Essa é a escala de Fá menor, tá? Recapitulando, vamos lá. Recapitulando, vamos lá. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa dica, né? Não se esqueçam de dar aquele like para ajudar o canal. E até a próxima escala. Não se esqueça, 200 likes nesse vídeo aí, para nós atingirmos aí a próxima aula. A próxima escala que vai ser de Sol menor. Um abraço e valeu! E é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado pelo carinho que vocês têm acompanhando o meu trabalho. Um forte abraço do professor Evandro Nunes e até as próximas dicas e até as próximas aulas. Tchau, tchau!